O que é o Fábio Pessoa Nunes? 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 O Fábio Pessoa Nunes? O que é 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 o Fábio Pessoa Nunes? 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 continuar tentando enviar o tráfego para aquele MAC que já não está mais presente na rede. Então, esse MAC vai ser floodado na rede, certo? Esse tráfego. Bom, então, qual é a motivação dessa análise? Realmente, a gente pode ver que pode ser um tráfego muito nocivo. Mesmo quando é a ARP, o Neighbor Discover, uma grande quantidade desse tráfego pode causar problemas para outros participantes, certo? E, como eu disse, pode ser resultado também de problemas na própria infraestrutura do XP. Então, como é uma grande quantidade de tráfego presente no XP desse tipo, é muito difícil eu fazer uma análise baseada em Wireshark ou TCP dump, certo? A gente está acostumado com essas ferramentas no nosso dia a dia, mas eu realmente correlacionar as coisas apenas com essas ferramentas é muito inviável, certo? E eu não tenho uma visão clara dos participantes envolvidos, dos membros envolvidos em problemas como esse, certo? E eu também preciso de uma ferramenta para realmente notificar os meus participantes dos problemas que estão acontecendo. Se ele está mandando um pacote errado, se ele está mandando um frame errado, eu preciso rapidamente avisar. Olha, você está causando... tem um problema de configuração, por favor, corrija o mais rápido possível, certo? Bom, então, o que eu usei para fazer como ferramenta para permitir que a gente faça mais rapidamente essa análise em tempo real. Então, a gente usou o OpenSearch, que é um fork do Elasticsearch, que é uma ferramenta OpenSearch que é usada para armazenar, buscar, fazer análise de uma grande quantidade de dados quase em tempo real, certo? Então, todo o dado que eu vou armazenar, ele é expressado em JSON, em estruturas que são chamadas documentos, e o agrupamento, a reunião de vários desses documentos em coleções com características parecidas são chamadas de índices. Então, facilita eu buscar dados do mesmo tipo, do mesmo tipo, do mesmo característico, certo? E o OpenSearch, ele possui uma extensa API que me permite fazer esse armazenamento desses dados, dessas informações, e também a busca a qualquer momento, certo? E ele tem todo um ecossistema em volta que realmente permite e ajuda a fazer todo esse processo, desde a captura dos dados, tratamento e realmente armazenamento e visualização desses dados, certo? Bom, então, aqui eu vou apresentar como realmente eu fiz o processo todo para fazer essa análise, para permitir que essa análise seja feita de forma constante. Então, a gente captura na rede, em tempo real, todo o tráfego boom que é gerado na rede, esse tráfego é enviado para todos os participantes, então eu não estou coletando um tráfego exclusivo de um participante, todo mundo recebe isso, todas as portas do XP, certo? E essa informação é processada por várias ferramentas até que vá ficar lá disponível para a nossa análise e uma possível ação. Então, a premissa que a gente tentou obter aqui, ter nesse workflow, é que qualquer uma dessas ferramentas facilmente a gente possa substituir, se for o caso de escalabilidade e tudo mais, para que tire uma peça desse workflow e coloque outra e continue funcionando a ferramenta, certo? Então, vou passar parte por parte, como é feito em cada uma das etapas, certo? Então, a primeira etapa é coletar no ambiente do XP, no Multilateral Peering Agreement, esse tráfego que é floodado, tá? Então, o T-Shark, a gente utiliza o T-Shark para fazer essa captura desses frames, é como se fosse um Water Shark lá, e o T-Shark, ele vai gravando essas informações de um arquivo texto lá, JSON, mas ele grava apenas os cabeçalhos desses frames, porque realmente é o que eu quero fazer essa análise da rede, certo? Bom, a partir do momento que eu gravei nesse arquivo, eu utilizo o Filebit, que o Filebit, ele fica analisando esse arquivo texto à espera de novas entradas. Então, ele viu que teve uma nova entrada nesse arquivo texto, ele vai pegar essa informação e já vai passar para as outras etapas para serem processadas e analisadas, tá? Certo, a próxima etapa seria realmente pegar essas informações, esses dados, analisar e transformá-los, né? Enriquecer os dados para que a gente possa fazer uma análise. Então, na primeira parte, a gente manda essas informações para um Redis, que, na verdade, nos permite que, se houver uma rajada de frames na rede, eu consiga suportar aquela grande quantidade de frames e não perder dados, certo? E o Redis é como se fosse um buffer, certo? E ele, depois do Redis, ele encaminha isso para o Logstash, que é uma outra ferramenta do ecossistema do OpenSearch, que realmente aí ele começa a fazer uma análise mais aprofundada desses frames que eu estou analisando, que eu estou capturando, certo? Então, ele vai avaliar campos dos frames como o MAC de origem, MAC de destino, ou as informações de IP no ArpQuest, né? Ou as informações de IPv6 também, no Neighbor Solicitation. E com essa informação, eu consigo comparar os dados com a nossa base de dados de participante e enriquecer esses dados. Eu consigo marcar esses dados, essas linhas que marcam, que representam o frame, eu consigo falar, né? Esse frame está vindo do participante com a SNX, que está conectado no equipamento em tal localidade, em qual PIX, qual POP nosso, e nesse device em específico. E também consigo falar, bom, esse é um pacote que, na verdade, deveria estar sendo recebido por esse equipamento em específico. Então, mesmo sendo um Arp, eu sei que, mesmo o Arp sendo um broadcast, todo mundo vai receber, eu sei que um roteador em específico na rede deveria responder aquele Arp. Então, se eu tenho muito Arp para aquele destino, por algum motivo, aquele destino, aquele roteador não está respondendo. Então, pode me representar um problema, né? Então, eu consigo já marcar os pacotes para onde é realmente, o que ele quer dizer, o que ele está tentando fazer na rede, certo? E também eu marco os pacotes, os frames, como um tipo que ele é. Então, eu consigo falar, isso é um Arp, isso é um NDP, isso é um Arp inválido, que seria um Arp para um Arp Request para um IP que não está na rede do XP, que não faz sentido nenhum estar lá. Eu consigo marcar como protocolo USPF, o que é aquele pacote, justamente para eu poder, depois, fazer uma análise mais apurada disso, certo? Bom, daí, depois desse enriquecimento dos dados, a gente realmente armazena esses dados no OpenSearch. E lá no OpenSearch, daí que a gente define realmente o período de manutenção desses dados, ou se realmente é necessário fazer réplica, várias réplicas desses dados para garantir que a gente não vai perder eles e tudo mais, certo? Então, dependendo da localidade, no nosso XP, realmente essa base de dados pode ficar muito grande ou pode ficar muito pequena. Então, a gente consegue fazer esses ajustes para poder manter o dado de uma forma, no tempo que for necessário para a gente, certo? Então, a gente consegue ter toda essa flexibilidade. Bom, e por fim, após a gente armazenar realmente os dados no OpenSearch, daí ele fica disponível para a gente fazer a análise que a gente quiser. Então, ou eu posso utilizar o próprio OpenSearch Dashboards, que me permite pesquisar, fazer gráficos, pegar períodos de tempo, fazer toda a análise, ou eu posso fazer minhas próprias ferramentas fazendo consultas na API e analisando da forma que eu quiser. Então, fica a cargo do usuário, certo? Então, daí eu posso fazer a análise do jeito que for necessário. Então, eu posso fazer, ah, quais são os ASINs que estão fazendo grande quantidade de ARP requests na rede, ou o que está fazendo grande quantidade de Neighbor Solicitation, ou quem está mandando muito, eu estou vendo muito tráfego que deveria estar sendo entre dois suítes específicos da rede, então parece que tem algum problema ali, então eu consigo gerar esses relatórios e tomar uma ação muito mais rápida, certo? Além de gerar aqueles relatórios dos protocolos indevidos na rede do XP, e eu posso até automatizar para isso ser... abrir um chamado automaticamente com o meu participante, avisando para ele, olha, você está mandando o MNDP na rede do XP, você não deveria fazer isso, por favor, e consiga monitorar até que ele realmente corrija, certo? Bom, então eu vou mostrar realmente algumas telas aqui de como eu posso visualizar facilmente esses dados aqui, utilizando o OpenSearch Dashboards, então ele me dá toda a... uma maneira muito fácil de eu buscar por campos específicos do próprio cabeçalho do frame que eu estou armazenando, mas também dos dados ali que eu estou enriquecendo, né? Então, eu quero todas as informações dos frames ARP do ASNX, então eu consigo realmente filtrar aqui até por período também, né? Então, eu quero lá naquele período quanto de ARP esse participante estava mandando, então eu consigo lá fazer dessa forma, ou até para um equipamento, ah, eu quero saber os ARPs vindos desse equipamento específico, eu consigo fazer nessa... diretamente no OpenSearch Dashboard, certo? Bom, como eu falei, os dados são armazenados no formato de JSON, então fica muito fácil de eu analisar eles e fazer toda uma... já é fácil da gente fazer a leitura, né? no formato que o JSON apresenta para a gente, mas também eu posso usar isso facilmente como uma API ou uma aplicação e fazer o que eu bem entender com isso, certo? Então, a API realmente me facilita muito essa pesquisa dos dados da forma que eu quiser e precisar, certo? Por ferramentas externas ou até internamente no OpenSearch Dashboards. Então, eu consigo gerar gráficos nessa mesma ferramenta lá me listando, bom, nesse período, como que está o... a quantidade de cada um dos protocolos? Então, estou recebendo muito... uma quantidade muito elevada de ARP ou Neighbor Solicitation, o que seja. Então, eu consigo ver em gráficos, gráficos de pizza e tudo mais, mapas de calor. Então, por exemplo, tem ali a... a gente consegue ver que nesse caso específico a gente estava recebendo muito Neighbor Solicitation, um pouco... muito ARP também, mas um pouco menos e ainda tinha ali uns ARPs que não deveriam estar ali ou Outer Advertisement também. Então, a gente consegue fazer esse tipo de análise, certo? Bom, aí uma outra forma de visualizar os dados, eu consigo... como eu falei anteriormente, eu consigo ver realmente quem deveria... quem está conversando com quem, né? Quem... eu sei que... como eu falei anteriormente, um ARP, por exemplo, ele deveria... ele vai para toda a rede mesmo, mas só um participante ou só um roteador específico deveria responder. Então, por exemplo, nesse gráfico de flow eu consegui gerar... bom, um site... eu tive que cobrir as informações, né? Porque isso é de um... de um tráfico real, mas... ah, o site D está gerando muito... muito ARP request para o site C, que seja. ou até do device. Então, ah, o device 10 da rede está gerando muito ARP request que deveria ser respondido pelo equipamento 6, sei lá. Então, a gente consegue fazer essa correlação. Se eu ver um aumento muito grande desse flow entre dois equipamentos, pode me representar um problema. Não posso gerar alarmes em cima disso. como eu disse anteriormente, eu posso fazer uma análise até do ARP e do neighbor discovery e representar quem está fazendo muito ARP request na minha rede. Quem está sendo muito perguntado na rede? Se alguém está sendo muito perguntado na rede por ARP, pode ser que ele tenha algum problema, ele tenha uma limitação ou até ele está se protegendo bastante na rede, mas a gente consegue fazer essa análise até ativamente fazer alguma ação com o participante, certo? Ou até participantes que estão fazendo o ARP request mas para um destino específico e aquele destino específico já não está mais na rede, já o participante já desativou. Desculpa. O participante já desativou o que seja, certo? Então, essa é a ideia de eu ter esse tipo de gráfico. Então, era isso. Na verdade, como eu disse anteriormente, esse tipo de tráfego é bem crítico em redes de XP, e a análise desse tipo de tráfego é muito complexa, então a gente realmente precisa de ferramentas para facilitar essa verificação mais em tempo real para poder tomar uma ação antes que realmente cause problemas mais graves na rede do XP, certo? Então, mas também é muito importante que para fazer essa análise nesse caso a gente tenha uma fonte confiável da informação e uma base de dados confiável do XP mesmo para poder fazer esse enriquecimento dos dados para fazer essa análise, certo? Então, é isso. queria parabenizar porque é uma ferramenta perfeita e eu queria saber se vocês irão disponibilizar para a comunidade. todas as ferramentas são open source mas tem uma descrição publicamente falando como eu fiz cada uma das coisas mas pode me contactar a gente pode trocar ideias eu posso tentar ajudar de uma forma para realmente fazer essa configuração. a oportunidade seria chegar para a comunidade que seja a comunidade que seja a comunidade ok fico à disposição de uma das coisas sem mais perguntas um aplauso para o padre Aplausos